O que que eu ganhei? Ganhei um pouco de experiências Mas não uso isso pra nada Eu praticamente tenho uma nova caçamba aqui Quando dirigir ela até o fim do mundo Vai até o fim do mundo O fim do mundo da caçamba Tem o Shaigai ali, muito doido Não sei se aquilo é o Shaigai mesmo, é um bandidinho Só se aquilo é o Shaigai, não é isso mesmo Me ajudaram a gravar antes de tudo Porque o chafão daqui vai ser um chamalhão Eu gravei? Deixa eu tentar de novo Deixa pra lá Deixa eu ter um amigo que tá meio solitário Isso daqui Vamos lá Meu caro amigo Vamos subir o castelo todo Temos muito o que fazer ainda Ó o faxineiro ali Ganhei faxineiro, seu trabalho acabou Vai, morre Faxineiro contra-ataca faxineiro Subi, bati no bicho Peguei o bolo Passei pro meu caro amigo aí Que ele não é muito esperto pra falar a verdade Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Um ninja Um ninja Eu quero você ninja É, sei lá Eu tô meio Tô meio cego aqui Deixa eu matar o ninja Ninja vs ninja Putz grila Esse ninja é forte Putz grila Esse ninja é forte Muito forte Ninja curving não perde pra ninguém Parece que meu amigo morreu Então vamos criar um amigo ninja Eu preciso de um martelo Simbora Não tenho nada pra destruir isso daqui Então vamos para o outro lado Do planeta terra Que seria lá no paraíso Estamos no castelo do imperador Castelo do Wário Só que não O Wário não tem castelo mais O Wário é pobre Ele quer dinheiro em todos os jogos dele Deve ser bem pobre Deve ter um posto de renda dele muito alto Um posto de renda Só que não Caraca, por que precisa dessas plataformas que fica subindo Se eu posso usar o meu voador Kirby Oh não, ele ficou bravo Melhor cantar no ouvido dele A gente é brava Ter que ouvir esse som Isso não foi legal Uau, o que é isso? Estamos na dimensão paralela Mas será mesmo Que Kirby também Vai para as dimensões Não, guarda do meu pé Ninja chato O cara é chato Fica no meu pé Sai É Você ouviu isso Seu ninja trouxa Se é ninja Vai ficar pendurando O pé dos outros aí Sobe você Subindo Grudando nas paredes Aí Desce Agora já fizemos tudo aqui Da última vez Tínhamos enfrentado Dois chafões lá Que eram vírus de um computador E uma baleia gigante Mas Pois bem Que que é isso? Não Armadilha Ouch Isso não foi legal Não foi legal mesmo Vamos subir aqui para o Segundo, terceiro Será que dá para ir lá para a sua mão? Não Vamos ter que subir a pé Tem nem elevador Essa porcaria de castelo Castelo chato Castelo chato Deveu modernizar Esses castelos de jogos Por um elevador Caraca Quebra minhas costas Eu decidi Estou meio Estranho aqui Faz tempo também Que eu não quero ver Então estou meio Histérico Subindo 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 Sai da frente Oh oh Toma Ouve essa Caraca Três bombas Eu queria também Aprender a lançar Três bombas Mas o que a gente Pode fazer Se esse daqui Não é um Moderno É um Um clube bem antigo Super Nintendo É uma coisa antiga Ouve essa Bem na sua cara Você também Ouve essa Eita poxa Toma Toma Eu sou um mago também Amigo mago Pede o nome dele É espelho Não O que que é o nome dele Ah sei lá Tanto faz Eu não ligo Pro nome desse Bicha Seis minutos de vídeo E vamos enfrentar o chapão Eu acho que é o chapão aqui Toda vez que tem três poder É chapão Sabia E eu chamar leão Sabia que era você Chamar leão Pera aí Opa Deixa eu ficar em modo defesa Eu não tenho nenhum poder Ficar em modo defesa Você é louco Chamar leão brabo Chamar leão Chamar leão Faz isso chamar leão Agora vai ficar invisível Boa Vou me defender O importante é ficar Se defendendo desse bicho Vai lá mago Mata esse cara pra mim Ou O louco O mago O mago morreu Deixa eu te ajudar Te engulo Você transforma O louco Eu posso ter ajudantes infinitos Assim Ele matou o chamar leão Sozinho Você me ajuda Então ele já pode ser considerado O Não Não mata Eu ia pegar ele Só porque você não precisa de poder Né mago Seu mago metido Metido a besta Vamos entrar aqui no porão do castelo O que terá aqui? Hã? De onde eu vim? Hein? Como assim? O que aconteceu? Não tenho nenhuma ideia Estou confuso O que é que aconteceu? O Matheus chamar leão E de repente Deu bug O jogo bugou Vim parar Mandar de baixo De novo Isso eu não entendi Talvez eu precise Explorar mais esse castelo Sei lá De repente De repente De repente Laga do meu pé Laga do meu pé Não te dei carola Bicho feio da peste Vou te comer Não Acho que ele que vai me comer Opa Sai de mim Oh Vamos dar um rolê por aqui Estou avançando bem rápido agora Só que acho que vou demorar um pouco Porque eu não sei onde eu tenho que ir Vamos dar uma olhada Onde eu tenho que ir Opa Tem um bicho ali Sobe mais Kirby Sobe mais Kirby Suba Suba Não desista Não pare para pensar Vamos subir aqui Kirby subiu Esse cabelo é bem mais sabido Eu tenho que ir flutuando Corre e entra na porta Vai ter os três poderes Só que dessa vez não vai ter chapãozinho Vou pegar o leg ninja Chapãozinho não vai estar mais aqui Eu não sei para onde tem que ir Vamos flutuando Mais fácil E nesses canhão aí A gente vai para os caminhos Que a gente não quer Ai Oh O que foi que disse Larga do meu pé bicho Muito bem feito Perdeu a vez Ah Não Tomando de louquinho Deixa eu entrar aqui Tem aqui Falando em secreto Eu sabia que não ia acertar Um simples assim O que é isso? Para me pegar? O que é isso? Ah Uma vela Uma vela bem bonitinha Que nem Kirby de Wii Também uma velinha aí Uma velinha Só que ela é um pouco nova Dã Essa foi ruim pra caramba Foi tão ruim Que nem o tio Joy Aguentou O cara já desmaiou Lá no céu Não O que que está acontecendo? Estou caindo Infinitamente para baixo Ah Eita poxa Passa em secreto Não acredito Cara o que que aconteceu? Ah Sai de mim Sai de mim Ah Outra porta De novo De novo De novo De novo essa coisa De novo De novo De novo essa coisa Ai, que de novo essa coisa Já tá feio Toma essa Já tá feio Estou morrendo todo aqui Estou morrendo todinho Vou ficar mortinha da Silva Depois disso Acho que eu tenho que acender todas as velas Para desbloquear um bonus Bonus especial Só que eu não tenho esse bonus Porque eu achei ruim Eu achei muito ruim Caindo infinitamente Para baixo Bom, então a gente tem que sair do castelo E ir embora daqui mesmo Vamos embora então Sai E bum Fiquemos Vamos sair do castelo Antes que dê coisa ruim De onde eu vim? De onde eu vim? Vim daqui de cima Vou cair de repente daqui Coisa estranha Não estou sabendo para onde eu tenho que ir Será que eu tenho que ir para cá? Mas aqui eu estaria voltando Coisa mais estranha Eu estaria voltando aqui Ou não, né? Olha, não devo me parar Ah, meu Deus O que que é isso? Ah, abri uma porta Que bacana Preciso entrar então Ver o que nós aguarda Quero sair daqui logo Esses bichos vão matar tudo Esse buraco negro da peste Não Vou correr Corre Corre Chegamos Na última parte do jogo Não acredito Isso é inacreditável Oh Morri Não Estou vivo ainda Ah, não Não Tem um baú ali Será que eu posso subir de volta E ver o que há de escondido ali? Hum Já saquei o que eu tenho que fazer Enquanto isso daqui vai para baixo Eu tenho que nadar bem para cima Bem rapidão Ou eu tenho que ir assim Ah Mas isso é difícil pra caramba Eu preciso daquele do jato Só que não Ai Nossa Temos uma porta muito bacana aqui Brilhante Acredito Finalmente chegamos ao fim Disso tudo Desse pesadelo Mas isso daqui vai ficar Para o próximo Meu Deus Vai Vai dar coisa escura Vai dar coisa estranha Vai dar coisa obscura Então Até mais E tchau